Olá, muito boa tarde! Estamos chegando pela Primaetv, canal 523 da NET Grande Florianópolis, canal 15 da Olaetv, pelas redes sociais, estamos aí pelo Facebook, também pelo site da Primaetv.com.br. Eu sou André Santos, o programa é fácil acontecer, se você, assim como eu, também é apaixonado por educação, bem-estar e coaching, seja muito bem-vindo e bem-vindo, esse programa também é seu. Hoje, aqui no nosso programa, nós vamos falar sobre a Estante Doce, com o Ricardo Moreno, vamos ver esse projeto e essa iniciativa desse microempreendedor aqui da nossa região. Teremos também o Toque do Nutri, com o Fabrício Bardança, e a última parte do programa, ela está especial, porque esta semana nós tivemos o Dia das Crianças, e amanhã também comemoraremos o Dia dos Professores, então, Luana Speck estará aqui, de modo muito especial, com o Toque Sócio-Emocional. Tudo isso, em uma hora de programa. Muito bem, estamos aqui no programa ao vivo, e eu quero aproveitar, já no começo do programa, para não me esquecer, agradecer ao nosso fotógrafo, Ricardo Henrique, que está sempre aqui conosco, aí está aparecendo o Ricardo, gratidão pela sua presença sempre aqui no programa. Ricardo, nós sabemos que os eventos aí estão retornando pouco a pouco, então, por favor, este é o homem da foto aqui na grande Florianópolis, no Estado e no Brasil, olha, por favor, entra lá no Instagram dele e verifiquem aí a maravilha do trabalho que é do Ricardo Henrique. Ricardo, gratidão, sempre pela sua companhia aqui no nosso programa. Quero aproveitar também, agradecer agora no início, a dona Alaíra, lá da Alta Tensão Multimarcas, eles que nos vestem sempre. Então, hoje estou aqui vestindo essa camisa ogoshi, essa calça também da acostamento. Dona Alaíra e toda a equipe, gratidão. E a loja está localizada no Aririu, em Palhoça, sempre com ótimas opções aí. Tem moda masculina, moda feminina, infantil, então você aí pode dar uma passada lá e verificar todas as promoções e lançamentos aí, primavera, verão. Também quero agradecer ao Danilo Lopes, o nosso companheiro de sempre aqui do programa, ele que sempre que prepara aí os doces aqui, né, para os nossos convidados. Então, Danilo Lopes, gratidão. Danilo, hoje ele preparou aqui para os nossos convidados, alguns bolinhos de pote que, pela aparência, devem estar uma delícia. Então, os nossos convidados aí irão saborear essa delícia. Danilo, que já esteve no nosso programa, que sempre nos acompanha. Então, fica aí também o nosso abraço ao Danilo. E também, quem quiser saborear, pode entrar em contato, que ele atende em toda a grande Florianópolis. Bom, agora eu vou me sentar aqui, porque eu vou conversar com o Ricardo Moreno. Ricardo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. É uma alegria tê-lo aqui, porque você tem um projeto bem bacana, né? Sim. Além de ser estudante de letras, você associou esse projeto aos seus estudos? Exato, exato. Então, conta um pouquinho da sua história para a gente, Ricardo. Tá certo. Eu produzo doce desde 2017, né, quando eu busquei uma nova alternativa de renda, um incremento da renda, né? E no começo, eu comecei vendendo brigadeiros, né? Doces. Um momento depois, eu comecei a cursar letras, né? E dentro do meu trabalho, a partir de uma necessidade minha que eu tenho, uma dificuldade que eu encontrei no meu curso de letras, que foi o estímulo e o enfrentamento com a leitura, eu resolvi dentro do meu trabalho, né? De doces, é incentivar a leitura, né? Quem compra meus doces, quem compra meus produtos, ganha livros de brinde, que foi uma forma, uma iniciativa sociocultural, né? Que eu arrumei para incentivar a leitura, né? E ajudar as outras pessoas com essa dificuldade que eu também tenho. Porque as pessoas, às vezes, fazem um pouco de projeção, né? Quando eu ser estudante em letras, acha que está tudo dominado. Mas, na grande verdade, a gente ainda tem muita resistência e isso precisa ser trabalhado, né? Não julgado como muitas pessoas julgam, né? Verdade, eu, Ricardo, e assim, no seu trabalho hoje, as pessoas compram o doce pensando no livro ou o livro pensando no doce? Olha, hoje acontece pelos dois, né? Eu sempre falo que o livro é um plus, né? O produto, ele tem que ser o principal, né? Tem que fazer um bom produto, né? Mas, já acontece sim das pessoas, muitas das vezes, acharem um livro bacana e querem comprar o doce só porque quer, aquele livro, né? Isso é bacana também, né? Porque é o gosto da leitura aí. Para a gente que quer enzendivar, poxa, isso é muito bacana também. E as pessoas, quando elas compram o doce, elas sabem qual é o livro que ela vai receber ou é uma surpresa isso? Eu estou trabalhando isso, tem um sitezinho, tem ali um catálogo de livro, a pessoa escolhe e pode escolher o livro para levar de brinde. Muito bacana isso, muito bacana. E os doces, como começou a sua história aí com brigadeiro ou todo tipo de doce que você fabrica? Eu faço todos os docinhos tradicionais. Eu gosto de fazer ele da maneira bem tradicional, mesmo de como a gente comia na infância, né? Eu sei que existe o segmento comer, mas eu preferi ser aquele conservador, assim, porque eu acho que nos conecta, né, com a infância e tudo mais. E essa ideia, o seu projeto, ele existe há quanto tempo? Surgiu já com o seu curso? Não, não. Não. Eu comecei só com o nome do produto, né, Brigadeiros Vair Ricardinho, né? E o nome da minha empresa, Estante Doce, ele surgiu de uma necessidade que eu tinha de colocar o brigadeiro em algum lugar. Aí, o meu amigo, deixa o brigadeiro em cima da estante. E eu acabei deixando os brigadeiros em cima da estante, veio o nome. E logo depois já veio também essa iniciativa de incentivar a leitura, né? Que bacana, muito bacana isso mesmo. Um projeto aí que existe há quanto tempo mesmo? Eu produzo os docinhos desde 2017, né? Eu comecei vendendo os docinhos na frente do Teatro Álvaro de Carvalho, na saída das peças infantis. Mas o projeto dos livros começou em 2019. 2019? Isso. Tá, e aí já era estudante de letras, né? Isso. Você faz letras portuguesas? Língua portuguesa e literatura. Língua portuguesa e literatura na Universidade Federal de Santa Catarina. Isso, isso. Certo. Nós temos um momento no nosso programa, Ricardo, que eu vou te convidar também a que acompanhe, que é o nosso minuto saudável com o nosso personal, Lucas Oliveira. E o Lucas Oliveira sempre traz ótimas dicas aí de atividades físicas. Então, hoje ele também trouxe algumas dicas aí que nós vamos acompanhar. Como foi o dia da criança, então, o Lucas trouxe aí dicas relacionadas à data de ontem. Uma boa tarde a você que nos acompanha no programa Faça Acontecer. Eu sou o Lucas Oliveira, personal trainer. E no nosso minuto saudável de hoje, nós vamos falar sobre atividade física para crianças. Nós já conversamos em programas anteriores e sabemos dos riscos que a obesidade infantil pode trazer à vida dessas crianças, por conta da mudança de hábitos nos dias de hoje. Mas com que idade é legal que a criança comece a se exercitar regularmente? Gente, existem algumas atividades, como a natação, por exemplo, que a partir dos seis meses de vida já é indicado que a criança pratique. Vai trazer uma série de benefícios para a respiração, para a ansiedade, desenvolvimento motor dessa criança. Dança é uma outra atividade que não existe limitação de tempo. Não precisa ter uma idade para começar a praticar, né? Algumas ginásticas, a própria musculação, que é mais comum, você encontra em uma academia em cada esquina. Musculação, os estudos falam que a partir dos oito anos já é benéfico. Então, incentive seu filho, procure levar seu filho para se exercitar, ele será um adulto mais feliz e ele será uma criança mais saudável. Espero que vocês tenham gostado e eu volto semana que vem no nosso Minuto Saudável. Muito bem, Lucas Oliveira, um grande abraço. De modo mágico apareceu aqui nas minhas mãos esse travesseiro da sonoterapia.life. Se você aí em casa soube da promoção e ainda não está participando, corre lá no Instagram do programa Faça Acontecer, que ainda dá tempo. Olha, é um super brinde da sonoterapia.life, que é uma parceira do nosso programa e por isso hoje nós vamos mais uma vez falar sobre a sonoterapia.life. O controle para seu sono perfeito está em suas mãos. Nossos colchões preservam a sua saúde e seu sono enquanto você dorme, através de nove terapias e vinte tipos de massagens. Saiba mais em nosso site sonoterapia.life ou pelo WhatsApp 48999520247 e no final do programa nós faremos então o sorteio aí e teremos um ganhador ou uma ganhadora que levará esse super travesseiro aí para casa. Quer dizer, vai levar um outro, porque esse daqui eu vou levar para mim, para poder dormir aí com mais tranquilidade e com todos os benefícios que a sonoterapia traz. Vou deixar aqui com a Nina, muito obrigado Nina. E vamos continuar aqui o nosso bate-papo. Então, Ricardo, eu quero saber sobre os livros. Como que você faz? Você compra esses livros? Não, não. Eu comecei primeiramente doando os meus próprios livros, né? Você já pegando, né? E aí o pessoal começou a ver essa iniciativa bonita e o pessoal espontaneamente começou a doar os livros, né? Porque achou a ideia muito bonita. Mas depois eu vi que, com o aumento da venda, né? Eu vi que eu tinha que criar um canal, né? Então, eu criei um programa que eu chamo Doces Livros, que capitania os livros, né? Um programa de doação espontânea que capitania esses livros para poder se destinar como os clientes nas minhas vendas, né? Então, o nosso também do programa Faça Acontecer, ó. Inclusive, nós estamos vendo ali um vídeo que você nos enviou em que a pessoa aí recebe os doces e o livro, né? Aham. Que bacana. É, a Mari, a Mari. Mari Animas. Ela já virou cliente, né? É, porque é para o cliente. Uma grande incentivadora do meu trabalho. Eu agradeço muito pela. Fantástico. Então, nós também aqui, como o programa Faça Acontecer, nós vamos dar um apoio. É por isso que nós estamos aí doando para você, para o seu projeto, 20 exemplares do livro escutatório. Algumas dicas de como escutar mais e melhor. Então, esses são 20 pessoas que terão contato ou 20 famílias. A gente sabe que o livro sempre acaba se multiplicando, né? Sim, sim. Então, nós teremos vários aí leitores que terão acesso a essa obra. Gratidão, gratidão. Então, fica aqui o presente. Esperamos que seja útil. Muito obrigado. Muito obrigado. Nosso projeto agradece. É que o projeto é muito lindo, então vale a pena sempre incentivar a leitura. Eu também, como sou da área de letras, também adoro incentivar sempre esse tipo de projeto. Ricardo, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. E esperemos que isso possa crescer cada vez mais, porque nós precisamos de bons leitores. Nós sabemos que a leitura na educação é a chave essencial aí para uma formação total da pessoa, né? Então, tá bom. Nós vamos terminando por aqui esse primeiro bloco. Gratidão pela sua presença. E no retorno aí teremos mais programa Faça Acontecer, não saia daí. Olá, você que está acompanhando o programa Faça Acontecer, o nosso programa é uma produção independente. Por isso, estamos contando com a sua colaboração e contribuição. Está aparecendo aí na sua tela o nosso site da Vaquinha Virtual. Colabore também para que nós possamos continuar com o programa fazendo sempre acontecer na área da educação, bem-estar e coaching. Faça Acontecer Ricardo Henrique Fotografia Especializado em fotografias de casamento e família Contar histórias memoráveis através da arte da fotografia é minha missão Quer conhecer meus trabalhos? Acesse E aí 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 Estamos de volta no programa Faça Acontecer E aí 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 Boa tarde, telespectadores. Está começando mais um quadro Toque do Nutri aqui no programa Faça Acontecer. Hoje em especial o dia mundial da alimentação e no mês de outubro, o mês de prevenção com câncer de mama e o mês de novembro também teremos a prevenção contra o câncer de próstata. Então, pensei bem e é claro, o nosso quadro do Nutri vai focar no mês de outubro e novembro a alimentação focada na prevenção do câncer. Você já parou para pensar se a sua alimentação pode estar contribuindo como uma auxiliadora para a prevenção de câncer? Você já parou para pensar se na sua família possa ter algum fator hereditário e que além de outros fatores existentes, a alimentação está relacionada a desencadeamento de alguns tipos de câncer? Você já parou para pensar nisso? A sua alimentação está equilibrada? Como a gente vem sempre falando aqui no quadro do Nutri, hoje eu vou trazer alguns alimentos que a ciência mostra que não são saudáveis ou tão saudáveis em quantidade acima do permitido. Eles podem estar sim sendo fatores de risco para determinados tipos de câncer. Como por exemplo, quando você faz um consumo excessivo de gordura, você tem um fator aumentado para a incidência do câncer de mama, o câncer de colo e o câncer de reto, colo retal que falamos. O consumo excessivo de carne vermelha, nós temos aí uma incidência em relação com, é claro que é excessivo. E esse excessivo, gente, é um valor maior do que 80 gramas dia, foi o que os estudos mostram. Então, é recomendado que acima de 80 gramas de carne vermelha, você passe, porque nós adultos precisamos um pouco mais de proteína, que essa proteína ela possa vir de carne branca, como peixe, frango, ovos e demais fontes proteícas. Então, até 80. E a carne vermelha, ela está ligada ao também câncer de mama, em outubro falando, próstata e intestino, colo retal. Então, a carne vermelha em especial, quando ela vem na versão de embutidos, a gente também tem as famosas carnes tratadas, curadas, com o uso de nitrito. Esses compostos, quando ingeridos no nosso organismo, eles sofrem metabolização e formam compostos carcinogênicos, ou seja, desencadeadores de câncer. E eles estão vinculados, esse consumo, ao câncer de colo, e então o consumo de carne vermelha, e de preferência os produtos embutidos, então, como em conservas, os curados também, eles devem ser diminuídos. Então, alguns alimentos para que você possa pensar, será que eu estou consumindo acima do recomendado? Será que eles fazem mais parte do que uma preparação grelhada e cozida? Atenção agora, não é para apavorar vocês, mas você sabia que a carninha do churrasco, aquela mesmo, que na temperatura, o fogo em contato direto com a proteína, ele produz compostos cancerígenos? Então, o alerta é para que você, não que você tenha que parar de comer carne churrasco, por favor, tá? A recomendação aqui do Nutri é para que você fique mais atento, e que sim, existem compostos. Então, você que adora aquela casquinha que é formada pela queima da proteína do churrasco, cuidado, isso é fator cancerígeno, tá? A gente, existem compostos ali que são fatores cancerígenos, principalmente para o câncer de estômago também, tá? Então, de todos os outros falados. Tá, Nutri, já falaste de alimentação que causa mal, e como vamos, então, prevenir? Então, vamos lá. Fruta, legumes e verduras. Já falei delas aqui como fonte de vitaminas e minerais. E aqui elas aparecem também como protetoras contra determinados tipos de câncer. Como, por exemplo, diminui as chances e a incidência do câncer de esôfago, estômago, colo retal, pulmão e mama. Então, por favor, repaginem se na sua prateleira existe fruta, verdura o suficiente, legumes, para que você tenha um consumo diário de aproximadamente cinco porções de cada. Cinco porções de fruta e cinco porções de verduras e legumes. Você já comeu fruta hoje? E na sua salada existia, no seu almoço existia salada? Essa salada é o que? Uma folha de afasto e duas rodelas de tomate? Hum, hum. Essa quantidade, ela não é o suficiente para bater uma porção. Uma porção de alface, por exemplo, tu vai dar em torno de nove a dez folhas de alface para tu ter uma porção vinda dele. Então, meus caros, é muita coisa. A dica para que você possa já iniciar para amanhã, porque o câncer ele não espera, não esqueça disso, tá? Você vai começar com um colorido. Quanto mais colorido você montar o seu prato, melhor e nutritivo e protetor, ele estará a partir de agora. Não só pensando os nutrientes que devem e vêm da grande maioria as vitaminas e minerais das nossas frutas, legumes e verduras. A outra dica é que já dada em programas anteriores, as frutas, elas devem fazer parte, tanto do teu café da manhã, quanto de os lanches intermediários. Para que comer biscoitos tipo água e sal ou biscoitos recheados, que também serão fatores para outros problemas, como obesidade, diabetes, pressão alta, já falado aqui anterior. Porque não há fruta, porque não há fruta com iogurte, uma aveia, uma coisa prática, carrega na bolsa, a fruta é prática. É só você planejar. E eu digo outra, se você não estiver em casa, na hora que chegar o momento do lanche, você não vai comer fruta. Você vai lá no armário pegar aquele prático que dura tempo de prateleira, e esse tempo de prateleira está associado a conservantes, edulcorantes e demais aditivos aí, permitidos pela legislação, mas que no nosso organismo, em grande quantidade, causará malefícios. Pense, esse primeiro momento é para reflexão. Agora vamos ensiná-lo a como prevenir, ou mostrar alguns alimentos que vão estar prevenindo alguns tipos de câncer. Primeiro, então, frutas, legumes e verduras, já aprenderam, sabem como é que é. A outra é que a sua alimentação, ela tem que ter uma proporção no prato, né? De preferência que o teu prato, na parte de almoço e janta também, se você gosta de um salgado, ele seja a metade de saladas. Se possível, que o teu conseguir fazer o fundo do teu prato de salada, e então depois aí em cima uma proteína, e lembrando que a proteína na versão assada e grelhada, né? Nada de carninha de churrasco por conta da queima da proteína, né? Então, diminuir os alimentos processados. Então, para que embutidos, enlatados e conservas? Vamos aos produtos naturais. E também diminuição de açúcar, gente. O açúcar refinado. Se ele não está no seu açúcar de mesa, o famoso sacarose, o açuquinha branco, é isso mesmo que eu estou falando, ele pode estar embutido ou escondido na lista dos ingredientes de um alimento processado. Então, você não consumiu porque não adicionou no café, mas comeu uma bolachinha rechada, uma bolachinha doce, ou seja, qual for uma outra, e ele ali poderá vir na lista dos ingredientes. Então, caso você precise fazer a adição de açúcar, adoçar alguma preparação, usa açúcar mascavo, a menor quantidade possível, açúcar de coco, a gente tem outras variações, açúcar demerara também, e adoçante, se for aí a negociação com o seu nutricionista, certo? Um outro também é o excesso de peso, né? Temos que ter um cuidado porque o excesso de peso, ele auxilia então para a predisposição de obesidade, problemas cardiovasculares, assim como o fator para desenvolvimento de câncer. Então, nenhum excesso e nem a baixa do peso ideal para a sua altura. Então, uma avaliação física antropométrica, ela é recomendada para que você saiba se estás acima do peso para a altura ou se estás abaixo demais para o peso para a altura, porque ambos eles não são benéficos aí, ou seja, não são protetores, seriam contras, né? E por hoje, para finalizar a nossa orientação, o consumo de álcool. Vocês não podem esquecer que o consumo de álcool, ele não é recomendado. Então, se eu tiver que fazer uma ingestão de álcool na minha alimentação, no meu programa, né? No meu plano alimentar, que eu tenha a alimentação balanceada, que eu tenha uma ingestão hídrica de acordo e que eu também tenha, de preferência, bebidas com proteção, como o vinho, né? Não quero fazer marketing para que você saia e comece a consumir o vinho, mas ele até um cálice, meio cálice diário ou até dois cálices, segundo os estudos, eles teriam isoflavonoides que vão então nos proteger, né? O sistema cardiovascular. Seria uma proteção e não um malefício, certo? Então, no próximo mês, que vai ser destinado à prevenção do câncer de próstata, eu continuarei aqui trazendo essas orientações para que você já comece amanhã ou hoje, se possível, na próxima refeição, comer frutas. Um forte abraço do Nutri e até o próximo quadro. Sempre com ótimas dicas aqui do Nutri. Sabe que já gerou uma discussão aqui no Facebook, né? É, estão falando, olha, ainda bem que eu sou vegetariana, isso foi a Eranique que disse, a TT já disse, eu sou carnívora mesmo, e aí começou a história, né? Ainda bem que é num excesso, né? Então, ela está permitida só num excesso. O equilíbrio sempre, né? Bom, Fabrício, esperamos você novamente no próximo mês, gratidão pela sua participação. Como sempre aqui no programa Faça Acontecer, é um quadro que as pessoas gostam muito aí, têm acompanhado e sempre a gente recebe o feedback aí dos nossos telespectadores. Nós vamos ao rápido comercial e já voltaremos aí com o mais Faça Acontecer. Olha, dia dos professores amanhã, nós vamos conversar aqui com Luana Speck. Não saia daí! Olá, você que está acompanhando o programa Faça Acontecer, o nosso programa é uma produção independente, por isso estamos contando com a sua colaboração e contribuição. Está aparecendo aí na sua tela o nosso site da Vaquinha Virtual. Colabore também para que nós possamos continuar com o programa, fazendo sempre acontecer na área da educação, bem-estar e coaching. Olá, você que está acompanhando o programa Faça Acontecer. Olá, você que está acompanhando o programa Faça Acontecer. Olá, você que está acompanhando o programa Faça Acontecer. E aí, eu acho que está acompanhando a próxima choseol. A CIDADE NO BRASIL 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 EMITO NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CLUB A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Maine la CIDADE NO BRASIL Moi Lo especial porque eu comecei o meu mestrado e pra mim o André sabe o quanto importante era essa novidade que eu tinha e eu acredito que esse meu propósito de lecionar, de ser professora, ele... eu até falei pro meu marido esses dias e falei assim, será que eu sou tola de querer ser professora? Ele disse, não, é o teu sonho, é o teu propósito e eu me espelho em todas as minhas professoras que eu tive, desde a tia Cláudia do Prezinho até as professoras da faculdade de fonoaudiologia. Eu acredito que ser professor é uma vocação e todos os professores este ano estão tendo que ser mais valorizados, eles estão suando muito mais e além de ser professores eles estão sendo cameraman, eles estão sendo editores de vídeo, eles estão tendo que literalmente rebolar dentro de casa pra seduzir e trazer esse conteúdo pela tela do computador. Então acredito que o professor desse ano tem muito mais do que comemorar, muito mais comemorar, então fica aqui o meu respeito, a minha admiração, o meu amor por essa profissão tão linda, que todos nós precisamos de professores, né André? Verdade Luana, e outro detalhe é que muitas pessoas acham que os professores não estão trabalhando, mas nós professores estamos trabalhando em muito, em dobro, em triplo, né Luana? É. E o trabalho está bem árduo, então nós temos que valorizar sim essa classe. Como você falou, né, o professor passou a ser cinegrafista, produtor, psicólogo, muitas vezes. Muitas. Muita paciência nós temos que ter, né, porque as pessoas estão em um estado em que nós também estamos. Então muitas vezes as pessoas se esquecem que ali do outro lado, o professor também é um ser humano, né? Exatamente. Então o professor também tem sentimentos e emoções, tá? Ok. Alguns dias o professor não está bem também, né? E faz parte, ok, tudo bem, é parte da vida. Exatamente, eu acho que está sendo uma escola, né? Essa pandemia, essas aulas online, elas estão sendo uma escola, né? A gente ensina aprendendo e aprende ensinando, aquela frase tão bonita e pra mim ela faz muito sentido nesse período de aulas online, né? É bem isso. Bom, aproveitando, Luana, parabéns aí pela conquista do início do mestrado, né? Muito sucesso, tá? Muita paciência. Quem já passou por isso sabe o caminho, mas com certeza você vai tirar de letra porque você tem muita experiência já acumulada também para poder aí desenvolver no seu mestrado. E quero aproveitar agora, que você está aqui também, aproveitar e falar sobre os nossos livros do programa e do projeto também Você Escritor. Então o livro Educação e Terapias em Ação, Técnicas, Relatos e Experiências, ele é parte do projeto Você Escritor. Nós temos o ano 2019, este ano lançamos o 2020, próximo ano vamos lançar aí Educação e Terapias 2021. Então você aí que é educador, que é terapeuta, tenha interesse em participar, pode entrar em contato, relatar aí. Os educadores geralmente relatam, os terapeutas contam um pouquinho sobre suas técnicas e relatam também aí experiência. Então é bem bacana, quem nunca escreveu ou tem vontade de escrever um livro, pode iniciar aí por um capítulo, né? E tem todo o acompanhamento nosso também durante esse caminho que dura um ano, né? O projeto. Bom, Luana, nós temos ainda novidades, mas essas novidades serão no próximo bloco do programa, tá? Porque nós vamos continuar aí falando, especialmente relacionado ao dia dos professores, tá bem? Legal, legal. Vamos agora ao rápido intervalo, já voltaremos. Olá, você que está acompanhando o programa Faça Acontecer, o nosso programa é uma produção independente, por isso estamos contando com a sua colaboração e contribuição. Está aparecendo aí na sua tela o nosso site da Vaquinha Virtual. Colabore também para que nós possamos continuar com o programa, fazendo sempre acontecer na área da educação, bem-estar e coaching. Olá, você que está acompanhando o programa Faça Acontecer, o nosso programa é uma produção de da Vaquinha Virtual. Colabore também para que nós possamos continuar com o programa de da Vaquinha Virtual. Colabore também para que nós possamos continuar com o programa de Vaquinha Virtual. Colabore também para que nós possamos continuar com o programa do programa de Participou, participou, quem não participou fica para a próxima, final do mês temos mais. Mas sempre participe, porque assim, o Ricardo, nosso fotógrafo aqui, ele sempre participa, Luana estava me dizendo aqui que está participando dessa, então depois não venho reclamar e falar que foi marmelada, porque não foi, inclusive nós vamos fazer aqui pelo programinha, então não tem como ter engano, ok? Nós vamos fazer, então vou pedir para a Nina aproximar aqui e aí nós vamos começar o sorteio. Eu já deixei aqui no Instagram do Faça Acontecer, então justamente para só selecionar aqui a foto da promoção e a gente poder rodar o sorteio. Ó, então aqui está, estão as fotos, selecionei a foto da promoção e agora nós vamos sortear o número. Está sorteando, vou mostrar assim que fica melhor. E aí quem ganhou foi Nat.bica, número 73 aqui. Depois nós vamos ver se a Nat, ela está seguindo aí os dois perfis, tá? Isso é parte também das regrinhas da promoção. Nat, você tem aí até sete dias, se não me engano, tem que ver nas regras também que eu coloquei ali, para entrar em contato e para retirar aqui na Primer TV, tá? O seu travesseiro, olha só que presentaço. Hoje eu estava vendo aqui sobre esse produto, realmente é um produto de qualidade. É um super brinde do programa Faça Acontecer, mas especialmente da Sonoterapia.life. Bom, feito o sorteio, eu vou deixar aqui com a Nina, o nosso travesseiro. Gratidão, Nina. E Luana, nós temos uma surpresa. Não é arquivo confidencial, né? Não, né? Por favor. Por isso que ele estava ali cheio. Vamos falar, não sei do que. Ai, meu Deus. Mas nós temos um vídeo que é uma homenagem a todos os educadores, professores. Ai, que legal. E também uma homenagem a você. Parabéns pelo seu aniversário que foi há pouco tempo. Mas é uma pessoa muito especial também na sua trajetória profissional. Vamos acompanhar esse vídeo? Ai, meu Deus. Vamos. Oi, Luana. Hoje eu estou passando aqui para te desejar um feliz aniversário, te dar os parabéns, que a vida te traga boas e gratas surpresas. Quando eu conheci a Luana, eu descobri que o apelido era Lua. E daí eu achei que não fazia muito sentido, que ela deveria se chamar Sol. Pelo contágio, pelo bom humor, pela alegria que ela traz por onde passa. Mas depois conhecendo um pouco mais, eu vi que Lua de fato fazia mais sentido. Porque ela consegue iluminar aqueles lugares escuros, aqueles cantinhos escuros das vidas das pessoas que precisam de clareza, de organização, de esclarecimento. E ela fez isso muito bem em todas as áreas da vida dela. Luana é uma pessoa muito dedicada como amiga, como parceira de trabalho, como esposa, como mãe, como alguém que ocupa os espaços da cidade. Mas hoje, em especial, eu queria homenagear ela como educadora. E não só ela, como todos os educadores que nos assistem. Eu estou há quase duas décadas na educação e tenho um texto do Eduardo Galeano que eu acredito que representa um pouco da nossa função. E eu gostaria de deixar ele em homenagem a você, Luana, e a cada um dos educadores de todas as áreas que nos assistem. Ele diz assim, Cada um a seu modo, ilumina, clareia e traz diferença por onde passa. Nesse universo da educação, conseguem fazer de infinitas miudezas, coisas gigantes. Conseguem traduzir gestos, palavras, sons, universos inteiros em frases simples. Complexidades gigantes em afetos tão particulares. A cada um de vocês, educadores, que se dedicam de forma particular, além do que se pode imaginar, um feliz dia dos professores e também parabéns. A Lu estava comigo no congresso socioemocional aqui em 2019, né? A Lu foi professora também do Paulo Freire. Que legal. Obrigado, André. Obrigada. Bacana, né? Lindas palavras. Lindas palavras. Amei. Ser sol, ser lua. Pois é. Eu nunca tinha pensado nisso. E a Lucimara, quando ela gravou, ela mandou pra mim, ela falou, André, mas eu acho que não ficou bom. Vê se dá pra aproveitar. Nossa, se dá pra aproveitar. Melhor estraga, né? Um beijo no teu coração. Bom, foi um grande presente aí quando eu participei do congresso LIV, ter conhecido a Lu, a Luana também. Foram os presentes aí que o congresso me trouxe, além de várias outras coisas, né? Então valeu muito a pena ter participado. Verdade, valeu muito a pena. E Luana, então o que é ser educadora aí depois dessas lindas palavras, né? Muito lindo, muito lindo que ela falou. Ser educador, na verdade, é desafiador, né? É procurar nas... Eu gosto dessa frase, né? Ensinar aprendendo e aprendendo a ensinar. É viver nessa loucura constante do aprendizado, né? E entender que todos são diferentes. Não rotular os alunos é muito importante. Eu acho que a gente vai aprendendo isso ao longo dos anos, né? Essa partilha, essa experiência que eu tenho com os professores, como ela falou, Há 20 anos ela é professora, né? A minha coordenadora, a Luciana, que tem uma experiência gigante, que cada vez que eu tenho algo eu corro a ela para que ela possa me iluminar. Eu acho que os mais velhos, os mais experientes, sempre têm aquele olhar por algo que já passaram, entende? Então eu acho que eles aprendem ensinando mesmo. E eu estou fazendo isso agora, eu acho que nesse terceiro ano lecionando, eu consigo me olhar há três anos atrás e perceber o quanto eu rotulava, o quanto eu procurava fazer do meu jeito. E ser professor, na verdade, é deixar fluir a imaginação, é deixar fluir o pensamento, é entender que precisa-se respeitar o raciocínio do aluno, precisa-se aceitar aquele raciocínio, né? Nós temos aí um mundo de inteligências diferentes e múltiplas, como dizia Gardner, né? E aí a gente precisa respeitar. Acho que ser professor é respeitar a individualidade de cada aluno, né? E procurar plantar aquela fagulinha que a Lu colocou ali no vídeo, plantar aquela fagulinha no coração. Porque eu acredito que para te aprender e para te gostar de estudar, precisa estar no coração. Porque senão a gente escuta muito dos pais. Ele é inteligente, mas ele não estuda, que na verdade ele não tem aquele prazer. Eu acho que o bom professor é aquele que traz o prazer do conhecimento, da aprendizagem e o aluno faz aquilo natural, né? Algo que é dele. Exato. Então, aproveitando essas palavras da Luana, quero também aí deixar os parabéns a todos os professores, aos colegas de trabalho lá da Faculdade Municipal de Palhoça, também a todos os colegas hoje professores que trabalham aí em vários locais, né? Nós temos aí vários colegas trabalhando nas diferentes frentes, né? Que temos da educação. Muitas. Educação básica, educação superior. Então, forte abraço a todos. E o Brasil precisa de educação mesmo. Não deixemos que ocorra um apagão. Com essa história da pandemia, é um grande risco. Então, que a educação possa seguir sempre adiante. Luana, quero agradecer a sua presença aqui no programa Faça Acontecer, porque hoje nós vamos terminar de um modo diferente. Eu estive final de semana retrasado no Rio de Janeiro novamente. Eu vi. É. E acabei realizando lá um sonho meio maluco, né? Mas acabei fazendo. Foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida em relação a passeio até hoje. E nós vamos acompanhar algumas imagens, então. Ah, que legal. E eu quero aproveitar. Olha só o elo, né? A gente se conheceu lá no Rio. E agora o Rio volta para terminar aqui o nosso programa. E eu quero deixar aqui, então, um questionamento. Ou que as pessoas pensem sobre isso, né? Eu saí daqui. Eu não sou natural aqui da região, né? Mas moro aqui há mais de 20 anos já. Eu sou de São Paulo. Mas eu nunca vi Florianópolis numa vista aérea, né? Eu nunca tive a oportunidade de sobrevoar a ilha ou a região e conhecer cada detalhe. Então, no Rio de Janeiro eu pude fazer isso. E eu comecei a enxergar o rio, porque eu já conheço há algum tempo com outros olhos. Que bacana seria também a gente poder olhar desde cima a nossa cidade e conseguir enxergar todas essas nuances que tem. Porque quando a gente está dentro, é praticamente o que acontece conosco, né? Quando nós estamos dentro de um problema, nós não conseguimos enxergar uma solução. Quando nós saímos, nós temos uma visão diferente. Então, fica essa mensagem e as belas imagens do Rio de Janeiro. Um grande abraço. Nos encontramos na próxima semana com mais educação, bem-estar e coaching. E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.